Música Um aviso rápido antes de vocês assistirem o vlog que eu espero muito que vocês gostem porque eu pelo menos gostei bastante O livro que eu vou estar lendo nesse vídeo, assim como todos os outros escritos pelo Joe Hill, que é o autor desse livro Estão com 20% de desconto na versão em ebook usando o meu cupom que é Barros20 Só que esse cupom só é válido para ebook e só é válido até o dia 30 de julho Então se você estiver vendo esse vídeo depois, me desculpa, mas o link de compra vai estar na descrição de qualquer jeito E se você estiver vendo esse vídeo há tempo, aproveitem para vocês comprarem os ebooks Ou pelo menos assistam o vídeo até o final para vocês se convencerem Será que vale a pena? Vocês vão descobrir ao longo do vídeo Lembrando sempre que quem puder usar meu cupom isso ajuda muito Eu continuar tendo mais trabalhos legais para fazer aqui e postar para vocês assistirem Agora fiquem com o vlog porque está muito legal Ignatius Martin Parrish passou a noite bêbado e fazendo coisas terríveis Ele acordou na manhã seguinte com dor de cabeça Levou as mãos, as têmporas e sentiu uma coisa estranha Um par de protuberâncias pontiagudas e nodosas Estava passando tão mal, fraco e com os olhos tímidos Que não pensou em coisa alguma a princípio A ressaca era forte demais para raciocinar ou se preocupar Mas ao cambalear diante do vaso sanitário Iggy deu uma olhada no espelho acima da pia E viu que chifres brotaram da testa dele enquanto ele dormia Iggy tropeçou e pela segunda vez em 12 horas mijou nos próprios pés Gente, já estou surtando com o livro e eu estou no capítulo 5 30 páginas lidas e eu já estou adorando, achando incrível Tipo assim, o cara acorda, beleza Aí ele descobre que ele está com chifres na própria cabeça E aí você fica, por que ele está com chifres na própria cabeça? Mas ele também não sabe E aí está crescendo esses chifres na cabeça dele Isso aí já é super legal Porque você fica tipo, o que é que está rolando? E aí já nos primeiros capítulos é revelado pra gente Que ele estava no dia anterior visitando o túmulo de uma pessoa Que era muito importante na vida dele, uma menina Só que ela morreu E por algum motivo as pessoas acham que ele foi responsável por essa morte E ele é considerado um assassino sexual Mas ele jura de pé junto que ele não tem nada a ver com isso E aí ele simplesmente vai no médico E aí já começa com a menina ali que ele está ficando E aí as pessoas estão simplesmente confessando as piores coisas do mundo Sabe quando você pensa as coisas mais horríveis do mundo? Obviamente são coisas que você não tem coragem de pronunciar em voz alta Nem falar pra um completo estranho Pronto, é como se ele fizesse com que as pessoas falassem isso pra ele Primeiro que as pessoas não se assustam vendo os chifres dele Então é tipo, já é muito estranho daí Porque tipo assim, você está vendo uma pessoa que está nascendo um chifre E na teste não se assusta E ainda por cima as pessoas começam a confessar as piores atrocidades do mundo pra ele É como se a pessoa tivesse vários pensamentos intrusivos E aí ela assume pra ele esses pensamentos Então já teve gente sendo preconceituosa pra caralho Assumindo assim, crimes que gostaria de fazer Coisas muito, muito horríveis que essa pessoa está pensando Só que a pessoa vai e fala pra ele E é como se ele tivesse o poder de influenciar a decisão dessa pessoa Então se ele disser assim, vai lá e fala A pessoa vai e faz Então tipo assim, ele estava no hospital e ele teve uma cena super De uma mãe que estava com a filha e a filha estava chorando E aí a enfermeira começou a falar pra ele que ela queria dar uma porrada na menina E aí ele pegou e falou Então fala isso E elas começaram a discutir E aí a pior parte de tudo foi que quando ele fez falar com a criança E aí a menina simplesmente olhou pra ele E falou isso aqui ó Odeio a mamãe Quero queimá-la na cama com fósforos Eu quero queimá-la dos pés à cabeça Uma criança Falou isso pra ele É como se ele estivesse revelando os piores lados das pessoas Pra elas mesmas E quando as pessoas veem ele, elas se sentem confortáveis pra revelar isso pra ele Pra revelar os piores lados de si mesmo Então eu já tô achando muito interessante essa possível reflexão que o livro tá trazendo Porque claramente todo mundo tem esse lado obscuro Que a gente pensa coisas e quer fazer coisas que a gente não tem coragem de fazer E muito menos que a gente não tem coragem de contar pra ninguém Até agora Sim, veremos Meu Jesus Gente, eu não consigo me acostumar Ele foi na igreja Tentar ver se o padre ajudava ele E aí o padre simplesmente disse Por que você não se mata? Juro Eu fico em choque toda vez Porque eu sei que as pessoas estão falando isso Porque é como se ele fizesse as pessoas falarem Os pensamentos mais sombrios delas E os desejos mais obscuros Mas sempre me pega de surpresa Quando as pessoas são totalmente honestas e cruéis Assim, principalmente um padre E no caso o padre falou isso Porque o padre é uma das pessoas que acredita que ele foi responsável Pelo assassinato da menina que eu falei pra vocês Que é a Mary Galera, já tivemos revelações Eu acabei a primeira parte do livro E plot twists Terminou de uma maneira Que eu já quis gritar E também já teve uma revelação aqui Porque como eu falei pra vocês Ele nunca foi acusado Nunca encontraram provas De que ele teria sido responsável por esse crime Que matou essa menina A Mary Mas ele sempre foi considerado um suspeito E meio que nunca conseguiriam inocentar ele Nem acusar eles 100% Porque também nunca descobriram quem foi a pessoa que fez E agora meio que ele pode ter descoberto Quem foi a pessoa que fez E eu acredito que o resto do livro ele vai tentar provar Que foi essa outra pessoa que fez isso Pra tentar inocentar ele de uma vez por todas E limpar o nome dele na cidade Pra as pessoas Ele sabe o que ele faz O Joe Hill ali Ele sabe muito bem o que ele faz E aí E aí E aí E aí Gente, não tenho nada de relevante pra falar sobre a história agora, mas eu só queria fazer um adendo, porque ó, essa marcação rosa aqui, que eles acabaram de citar Barbie, e aí Lucas, foda-se, mas calma, eu vou assistir Barbie hoje, exatamente hoje, e eu achei coincidência que no livro citou a Barbie, assim, não que não seja o brinquedo mais popular do mundo, e as crianças estejam aqui falando de brinquedos e elas estão brincando no caso de explodir coisas e não de Barbie, porque eles são uns meninos mais apocalípticos, mas achei legal citar, porque eu queria, eu ia comentar em algum momento que eu ia assistir Barbie hoje, e aí falei, por que não? O livro já me deu o direcionamento de falar agora, enfim, vai ser uma quebra na parte de terror do livro, parte macabra, e eu vou assistir um filme feliz, que eu também não sei se é feliz, na verdade, né, não sei o que esperar desse filme, veremos, mas era só um comentário mesmo. Dúvida pros donos de gato que estão assistindo esse vídeo, os gatos de vocês também são viciados em caixas de papelão, porque eu já tentei comprar caminha, tudo, mas Klaus ama caixa de papelão, ele é viciado, e por ele ele passa o dia inteiro dentro dela, não é filho, você gosta, né? Você gosta? Acabei de terminar a parte 2 do livro, e essa parte 2 ela foi focada pra dar um background na vida dos personagens, tanto como eles se conheceram, e tanto como foi a infância deles, foi uma infância assim bem maluca, e aí mostrou como o protagonista conheceu a menina, que a gente já sabe que morreu, um amigo dele muito próximo, que a gente sabe que no futuro eles têm meio que uma rixazinha, a gente sabe que eles tiveram um desentendimento, e eu gosto quando dá background pros personagens, porque eu acho que isso cria uma profundidade maior neles, e faz a gente ficar mais próximo, e mais apegado aos personagens, porque a gente sabe de um histórico deles, sabe? De vivências, sabe? De coisas que aconteceram no passado deles também. Eu tô adorando como o Joe Hill, ele sabe muito bem como criar esses mini cliffhangers nessas partes, porque sempre que termina uma parte, ele cria algo pra deixar a gente curioso, pra ler a próxima, então não é como se a gente terminasse uma parte e pudesse demorar pra ler o próximo, porque eu termino uma parte, já quero emendar com os próximos capítulos e as próximas partes, porque ele sempre cria pequenas reviravoltas ou pequenas revelações pra deixar a gente curioso. E aí tá dando certo, né? Porque eu tô aqui igual maluco, já li quase 150 páginas do livro. Terminei a parte 3, que é a maior parte do livro. Eu percebi, só agora, que hoje eu li quase 200 páginas. Porque ontem, quando eu fui dormir, eu tinha lido até a página 70. E aí eu acordei, né? Vocês viram aí minha rotina, acordei e basicamente só li o dia inteiro. E eu tô na página 253. Então talvez eu tenha me viciado no livro mais do que eu esperava, porque eu só fui lendo, tipo, não foi uma coisa que eu cronometrei, fui me abrigando a ler, eu só realmente tô muito curioso. E eu gostei muito que nesse capítulo agora, nessa parte, teve o momento de mostrar o que realmente aconteceu na noite do crime com a Mary. E foi muito angustiante pra mim ler essa parte, porque é bem descritivo a forma como ele faz aqui a cena toda. E vocês sabem que o Joe Hill, ele sabe como ser cruel e como causar incomodo no leitor, né? Ele aprendeu muito bem com o próprio país, porque eu nunca vi. Eles conseguem fazer a pessoa querer gofar lendo os livros dele com a crueldade humana que eles colocam. E eu tô gostando do livro, principalmente porque eu gosto muito desse rolê de livros de terror. Livros, filmes de terror no geral, que eles têm muito esse poder de fazer a gente refletir sobre as coisas, de uma maneira muito diferente, que é utilizando o horror, utilizando o medo. Só que geralmente, se a gente parar pra pensar, sempre tem uma mensagem por trás. E é por isso que eu sou tão fã de filmes de terror, filmes de suspense. Porque, tipo assim, nesse livro aqui, ele fala muito sobre isso da gente esconder o nosso lado mais sombrio, tanto da gente mesmo, quanto das outras pessoas, principalmente, né? Tem, tipo, ninguém quer assumir as piores coisas que já fez, ninguém quer falar em voz alta sobre essas coisas. E muito menos falar sobre as coisas que a gente pensa que são cruéis. Porque todo mundo, provavelmente, já teve um pensamento ruim uma vez, já desejou o mal de alguém, já teve um pensamento sombrio mesmo, só que ninguém quer assumir isso, porque não é legal, né? E o livro mostra justamente isso, as pessoas fazendo isso sem controle. E como as pessoas são, tipo, duas caras, as mesmas pessoas que falam as atrocidades pra ele quando estão meio que sobre o efeito dos chifres, desse poder novo que ele tem, né? E quando essas pessoas não estão sobre o efeito, elas falam coisas totalmente diferentes e totalmente contraditórias. E eu não tô dizendo que é pra gente sair por aí falando tudo que vem na cabeça e sendo horrível uns com os outros e deixando o nosso lado sombrio aflorar, né? Porque eu acredito que uma das coisas que faz o mundo continuar funcionando de uma maneira bacana é que as pessoas, pelo menos a maioria delas, conseguem controlar esse lado mais sombrio, essa parte ruim de si, e geralmente também porque a maioria das pessoas tem menos dessa parte, tem mais da parte boa. Então eu só acho interessante a reflexão que o livro traz sobre isso, porque eu comecei a me questionar qual teria sido a pior coisa que eu já fiz. Geralmente a gente nem gosta de ficar pensando muito nisso. Teve uma parte aqui também que ele fez uma puta reflexão sobre tudo. E, enfim, é um livro muito macabro. Teve umas partes muito... Teve um rolê com as cobras, gente, que eu quis gofar, parar de ler imediatamente, mas eu não tive que conseguir. Tô tomando esse segundo café do dia porque o climinha hoje tá muito gostoso, né? Tá, tipo, não tá chovendo, mas eu acho que choveu em algum momento. Mas tá, tipo, frio, uma neblinazinha e tá legal. Eu vou assistir Barbie hoje, né, como eu falei pra vocês, mas a sessão é só de 8 horas. E ainda são antes de 4 da tarde agora. E aí eu não sei o que eu faço. Eu queria continuar lendo, estou curioso. Mesmo já tendo uma revelação, né, tipo, eu já meio que sei agora quem foi responsável pelo que aconteceu com a Mary. E meio que mostrou o que realmente aconteceu naquela noite, mas não mostrou com detalhes. E eu acredito que ainda vai ter outras coisas pra gente descobrir. Acredito que ainda vão ter outros plot twists, sim, porque ainda faltam duas partes do livro, né? Mas eu fico em choque, como sempre que eu vou ler um livro de Joe Hill, eu fico viciado. Se vocês viram o outro vlog que tem aqui no canal, eu também fiquei completamente obcecado pelo outro livro dele. Mas era um livro de contos, né? Esse daqui, no caso, é um romance. E eu fiquei viciado igual, porque a escrita dele me conquista muito. Mesmo sendo incômoda e ele tendo umas partes duvidosas igual ao pai, mas, né? Olha o rosto desse homem, acho que assim. Ele é literalmente igual ao pai. E eu sei que ele não gosta dessa associação, né? Tanto é porque o nome dele, o autor é Joe Hill e não Joe King. Inclusive, ainda bem, porque Joe King é muito estranho. Joe King... Calma. Joe e King não é o nome daquela menina que participou do clipe da Taylor Swift? Eu acho que é. É ela mesmo. Eles iam ser tipo gêmeos, por causa de um Y. Mas, enfim, eu gosto de Joe Hill. E mesmo eu não estando lendo algo do King, é inegável as semelhanças que tem na escrita e na forma de contar a história. Mas, ao mesmo tempo que é parecido, também é muito diferente. Um comentário totalmente aleatório, porque eu não precisava. Ainda bem que o Joe Hill nunca vai assistir meu vídeo, porque senão ele ia me odiar. Porque, do nada, num vídeo sobre ele, eu comecei a falar sobre o pai dele. Me desculpa, porque eu sou um fã do velho, né, galera? Desculpa. Eu resolvi que eu vou editar esse vlog enquanto eu não estou lendo o livro. Primeiro, eu estou ansioso pra editar, porque desde que minha câmera nova chegou, eu fico muito ansioso pra editar os vídeos, porque eu gosto bastante. E também porque eu quero já agilizar, né? Aí eu vou aproveitar os arquivos que eu já tenho pra ir editando. Eu poderia ler o livro, na verdade, mas eu vou dar uma pausa do livro, pra eu não ir com muita sede ao pote e depois, sei lá... Não sei. Eu sou maluco. Não tem nenhum motivo específico pra eu ter parado de ler o livro, porque eu estou contado de ler. Mas eu resolvi que eu vou editar um pouco, pra descansar um pouco minha vista e mudar de posição. Porque o doutor me recomendou a não ficar muito tempo sentado, deitado, na mesma posição. Porque, pra quem não sabe, eu tive uma crise de coluna fodida. Eu comentei sobre no Instagram. Mas, enfim, gente, sou um idoso de 21 anos. Mas estou melhorando, porque meus hábitos estavam uma merda. Comendo mal, sem fazer exercício, dormindo mal, chorando todos os dias. É! Aquela coisa bem tranquila. Saúde mental na merda e afetou minha saúde física também. E aí eu estou tentando correr atrás disso tudo no momento. Se vocês também quiserem, depois eu posso fazer um vídeo tentando organizar a minha rotina. E coisas que eu estou fazendo pra tentar melhorar a minha rotina depois desses dias conturbados. Talvez eu saia pra dar uma caminhada também. Porque eu estou tentando fazer isso todos os dias. Pra espalhar ser tanto a mente, quanto espalhar ser minhas pernas. Gente, estou indo na padaria primeiro, porque eu quero fazer minha caminhada diária, né? Que eu estou tentando fazer todos os dias pra... né? Já expliquei pra vocês. E porque eu estou com fome e estou com preguiça de fazer algo pra comer. Eu já dei uma boa editada no vídeo. Ficou muito legal. Eu estou muito ansioso pra postar esse vlog, porque eu fiz todo um estilo diferente de edição. De gravação, tem uma vibe. Então eu espero que vocês estejam gostando, né? Porque vocês não estão assistindo essa parte também. Mas eu estou muito ansioso pra ver o feedback de vocês da editora também. E eu queria muito levar vocês comigo pra filmar umas coisas na rua. Filmar meu caminho até a padaria. Porém, eu estou com medo de ser roubado. Então não vai estar rolando. Vou botar com ele aqui pra Klaus. Antes de sair, né? Porque se eu estou com fome, ele provavelmente também está. Né, filho? Tá com fome? Tá com fome? Ele deve estar com fome, né, gente? Indo, levando livro, fonezinha, né? Pra ouvir música. E é isso. Queria muito levar vocês comigo. E eu nem moro. Tipo assim, eu falo como se eu morasse num lugar mais perigoso do que Kaluaru. Mas é porque eu sou paranoico, gente. E a câmera acabou de chegar. E você sabe que eu tenho um histórico com um assalto. Então não vamos arriscar. Quando eu voltar, eu converso com vocês. Falou. Gente, simplesmente fui comprar minha janta e pedi pra viagem. E a moça embalou assim, ó. Tô brincando. Ninguém agradeceu nessa piada, eu aposto. Chegaram livros novos. Já jantei. Comi uma tapioca muito boa, feita na hora. Tava um sabor e tinha encomendas pra mim. Só que eu não vou abrir. Porque eu vou abrir no Instagram. Então se você estiver vendo esse vídeo e não me segue no Instagram, sinto muitíssimo. Porque eu provavelmente vou postar o unboxing primeiro do que o vídeo. Então mais um motivo aí pra você me seguir, né? Eu sempre posto lá ou no TikTok. Chegou o momento, galera. Indo me arrumar pra ir ver o filme do ano. O que estão dizendo, né? Quer dizer, mesmo que as pessoas não gostem, já é o filme do ano. Porque não tem condição. Não se fala em outra coisa. Literalmente. Além de Barbie. E eu tô me instindo naquele meme da Mônica. Ou é a Mônica ou é a Magali. Que ela abre o guarda-roupa e só tem roupa preta. Porque meus amigos disseram, ai, vamos todo mundo de rosa. E eu também quero ir de rosa. Pra, tipo, não ser o chato que não vai de rosa. E a gente quer tirar foto. Eu quero gravar lá também e tal. Aí eu falei, beleza, eu vou tentar. Mas o problema é que eu não tenho. Fui dar uma procurada aqui. E não foi muito fácil. Mas eu vou improvisar. E é isso. Vou fazer um tipo um get ready with me aqui comigo. Então eu vou mostrar pra vocês minha ideia. Essa vai ser a base. Só que como vocês estão vendo, ó. Essa camisa não é do meu tamanho. Ela é tipo P. Ela nem é minha, na verdade. Por isso que não cabe direito em mim. Só que agora que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Ela vai ficar só por baixo. E aí, talvez combine com a minha ideia. Botei isso aqui por cima. Tem um bagulho rosa embaixo. Tá ligado? E aí, a única peça rosa que eu tenho, além da camisa. Vou mostrar pra vocês. Meias. Só que a meia não vai aparecer se eu for de calça. Mas eu acho que se eu for de short vai ficar feio pra caralho, véi. E aí, eu não sei. Eu acho que eu só vou botar a meia. Eu saberei que eu estou com algo rosa, além da camisa. Galera. É isso aqui, ó. A única opção que temos. Botei umas botonas aqui. É isso, véi. Eu dei o meu máximo. Não dá pra fazer mais do que isso. Porque o meu guarda-roupa é muito limitado no quesito rosa. Mas eu não odiei. Assim, eu não amei. Mas eu sinto que tá ok até. Tipo, eu não tô agredindo a moda, tá ligado? Chegando ao cinema. Um ingresso pra Oppenheimer, por favor. Eu tô tentando entender que a roupa que eu tô... Tá parecendo justamente aquele meme que estão fazendo. Que é uma junção de Barbie com Oppenheimer. Se eu for assistir Oppenheimer hoje, ia ser incrível. Porque eu já tava com a mesma roupa. Mas eu posso fazer o quê? Amanhã, que eu pretendi assistir Oppenheimer amanhã. E usar a mesma roupa. Porque aí vai ser, tipo... Uma junção. Cês tão ligado? Mas é isso, eu acho. Acho que vai ser isso mesmo. E você é qual Barbie? Eu sou a Barbie Preta. A mais mais. E você? Eu sou a Barbie Rockstar. Barbie o quê? Rockstar. E sereia também, com dois dias livres. E você é Barbie o quê? Barbie Professor. E eu sou o Barbie Leitor. Que Barbie você é? Qualquer rua negra. Ô, Mona, já sou a negra. Só com sua droga. Não tem rua. Não. Isso aqui já é um problema? É uma problemática. Uma Barbie negra, né? Guilherme não quer mais ser uma Barbie negra. Ele agora é qual? Eu sou a Barbie Gates Charts. Pode entrar com medo. Queria ter ocupado o Guaraná Jesus, que é roda. Olha, menina. Passamos o fogo. Queríamos barrar todos nós. Ai, gente, que momento. Que momento. Oi, galera. A Barbie Marumba. Ai, eu amei. Eu vou sair. Eu vou assistir a próxima semana. Acabei de chegar em casa e eu só queria dizer que filme do ano. Merece todo o hype que criou-se em cima desse filme nos últimos tempos. Porque realmente é muito bom. Muito bom. E eu falo isso como uma pessoa que não cresceu assistindo Barbie, brincando com Barbie. E mesmo assim o filme é incrível, sensacional. Então se você for uma pessoa, uma menina que era obcecada por Barbie, você vai amar mais ainda. Mas eu adorei. O filme é incrível. Eu quero assistir de novo. Eu queria assistir legendado da próxima vez porque eu assisti dublado. Mas esse dublagem também tá muito boa. Enfim, agora eu vou parar de conversar porque a vida não é igual a da Barbie. E eu preciso lavar louça. Então eu vou lavar a louça pra depois ler um pouquinho do meu livro antes de dormir. Gente, olha só como eu acordo. Meu despertador. Você tá com fome, hein? O que foi? O que foi? O que foi? E ele fica nessa. Até eu colocar comida. Tá esfomeado, véi. Tô começando a achar que eu descobri qual é a pior coisa que eu já fiz na vida. Se ele aparecesse, o protagonista viesse descobrir o meu, seria ler este livro de madrugada antes de dormir. Porque ontem eu estava sem conseguir dormir. Depois que eu cheguei eu demorei bastante pra dormir. Aí eu tava lendo. Fiquei lendo até de madrugada. E aí eu descobri que essa parte que eu li agora, né? É a parte mais pesada do livro. Pelo menos até agora. Foi literalmente agonizante ler esses capítulos. Aí eu tava lendo. Beleza. Eu disse, ah não. Vou ler um pouquinho. Vou dormir agora, né? Aí eu fui dormir. E aí eu acordei de madrugada. Super assustado. Tive um sonho ruim também. E aí depois de demorar muito pra conseguir dormir de madrugada, né? Isso já era tipo, sei lá, umas 3 horas da manhã. Quase 4. Aí eu disse, eu vou ler mais um pouco. Não satisfeito de ter já me traumatizado antes dessa hora que eu acordei. Eu disse, eu vou ler mais um pouco e ler até dormir. E aí eu li a parte 4 até o final. Pra quê, galera? Pra quê? Eu tive um sonho horrível. Demorei pra caralho pra dormir. Isso porque quando eu consegui dormir, os passarinhos já estavam cantando. Já tinha amanhecido o dia. E eu tava maluco. O livro literalmente me tirou o sono. De uma maneira positiva e negativa, né? Positiva porque se o livro me tirou o sono, significa que é porque o livro é muito bom e eu estou gostando muito. Negativa por quê? Porque dormir é uma coisa boa. É um ato natural necessário pro ser humano, né? Mas aí não tem problema. Hoje o dia já amanheceu melhor. E agora é só me preparar pras últimas 100 páginas, no caso do livro, né? Que é o que falta mais ou menos. E vamos ver, né? Qual foi o trauma final que o Joe Hill separou pra gente. Galera! Juro! Página 326. E acabou de ter uma revelação. E eu tô muito mal. Juro. Eu não esperava. De verdade. Não esperava. E agora que teve tudo faz tanto sentido. Que merda! Que merda! Ah! Juro que eu me ensino um palhaço. Eu não tenho nem cogitado isso. E ao mesmo tempo eu tô mal, porque isso aconteceu mesmo sabendo que são personagens fictícios. Alguém me interna, né? Por favor. Terminei, galera! Não sei o que falar. O final foi muito bom. Eu não sei como um final de um livro de terror super macabro. E ainda mais do jeito que terminar aqui pode ser emocionante. Mas eu achei muito emocionante. Mesmo sendo bizarro. E sendo muito, muito bizarro e macabro e esquisito. Mas eu achei emocionante. Eu não sei explicar. Me deu aquela sensação de quando você passa muito tempo assistindo, lendo algo dentro de uma história. E quando acaba de uma forma satisfatória. E você sente aquilo e fica tipo, caramba. Que experiência bacana. E você meio que sabe que foi mais uma história positiva. E que você gostou de conhecer essa história. Que você gostou desses personagens. Apesar de eu não ter gostado tanto assim de todos. E o que eu tô querendo dizer é que... É um livro memorável. E o final dele fez ele memorável. E vai ser um livro que eu vou lembrar sempre, eu acho. Então assim... Joe Hill fez de novo, galera. Ele fez de novo. Como eu já falei pra vocês antes. Não satisfeito em ser fã do pai. Agora eu também sou fã do filho. E a família King tá aí. Ficando rica às minhas custas. Graças a Deus. Nessa edição aqui também. Porque acho que eu não falei isso em nenhum momento. Mas esse livro ele não é tipo, atual. Mas ele está sendo relançado nessa edição muito mais bonita e tal. Pela HarperCollins agora. Inclusive tem um filme estrelado pelo Daniel Radcliffe. Que é o nome amaldiçoado. Eu não vi o filme ainda, mas eu quero muito ver. Eu tava só esperando terminar o livro. Pra poder ver. Eu devo assistir esse final de semana ainda. Depois eu comento o que eu achei nas minhas outras redes sociais. Essa edição aqui também tem um conto extra. Que é um conto que foi publicado uma vez junto de uma coletânea. E se chama O Diabo na Escadaria. E aí ele falou que esse conto é justamente o inverso. Porque o diabo desse conto é o contrário do nosso protagonista de O Pacto. E ele falou que... É justamente por isso que ele colocou aqui. Porque não existe um certo ou um errado. Não existe como se fosse assim... Ou que ele fez um pra consertar o que ele tinha feito no outro. Não. Ele só quer dizer que ele teve duas ideias diferentes. Escreveu as duas e os personagens são diferentes. E uma coisa não tem a ver com a outra. Eu ainda não li o conto. Mas eu acho que eu vou ler agora. Já tô aqui mesmo, né? Mas enfim, galera. Muito bom. Pelo amor de Deus. Comprem. Usem meu cupom que eu já falei pra vocês. Barros 20. No e-book. E nos outros e-books do Joe Hill também. E o livro físico também vale a pena. Porque essa edição é toda bonitona. E estou impactado. Impactado. Pô, gente. Achei muito legal que o nome do livro é O Diabo na Escadaria. E ele é todo escrito assim, ó. Como se fosse uma escada de palavras mesmo. O Joe Hill, ele é um canalha. Genial, né? Olha isso que massa. E o conto também é muito bom, tá? Obviamente que o seu conto é tudo muito mais rápido. Mas é uma reflexão bem diferente do que tem em O Pacto. E a construção dele ser escrito assim, ó. Deixa mais legal ainda. Então, um ótimo material extra. Tem só essa parte aqui que não é. Mas é um ótimo material extra de verdade pra ter no livro. Eu amei. Bom, gente. O vídeo finalmente tá chegando a fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu particularmente amei gravar. Amei editar. E amei principalmente ler este livro. Espero muito que vocês leiam o livro. Também não se esqueçam de deixar um like. Aí no vídeo. Porque isso me ajuda muito. E vai compensar muito o trabalhão que eu tive com essa edição. Se você chegou nesse vídeo por acaso e também gostou de mim. Por favor, se inscreve no canal. Porque eu pretendo sempre manter esse mesmo padrão de qualidade aqui nos vídeos. E já tem vídeo novo pra sair. Eu quero muito também agradecer a editora HarperCollins por ter feito esse vídeo possível. Eu queria também pedir pra vocês. Se você gostou desse vídeo. Se você gosta de mim. Compartilhar esse vídeo com alguém. Só basta ser um amigo, um familiar. Porque aos pouquinhos o canal vai crescendo. E eu quero muito chegar em 100 mil inscritos. Eu sei que tá meio longe. Mas também tá meio perto, né? Espero muito, muito ver você no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão e tchau.